Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo de sistema de equações. Lembrando que tem alguns métodos e aqui eu vou focar no método da adição, porque com ele a gente resolve qualquer sistema com facilidade. Então, o que a gente tem que fazer? No sistema de equações, a gente vai somar todo o primeiro membro e todo o segundo membro. Por que esse aqui é o tipo de sistema mais simples que vai ter? Porque se você somar todo esse primeiro membro... Por que a gente faz isso? Olha só, 4 é igual a 4, é uma verdade, correto? Se eu pegar uma outra equação, 5 é igual a 5, é verdade também? Também é verdade. Veja que se você somar esse lado da equação vai dar 9 e eu somar o outro lado da equação, ele também dá 9. É verdade. Então, é o que acontece aqui. A gente vai somar todo o primeiro lado, todo o primeiro membro e todo o segundo membro. Na esperança de que, quando eu some, eu fique só com uma variável. E vai acontecer, quer ver? Vamos somar todo o primeiro membro. Quem é que eu tenho lá em cima? Eu tenho x, tenho outro x aqui embaixo, tenho mais um y lá em cima e tenho outro y negativo aqui embaixo. No lado de cá eu tenho 5 mais 1. Quando eu somo, olha aqui, y menos y já não dá zero? Ele corta. Olha aí. Então, vai sobrar só 2x igual a 6. Aí agora, x é igual a 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Então, eu chego que o meu x é 3. Se o meu x é 3, eu vou usar ele em qualquer uma das equações e vou achar outra variável, né? Outra incógnita, que é o y. Então, se eu colocar um 3 aqui, é só você pensar, ó. Se aqui tem 3, 3 mais quanto é 5? 3 mais 2, né? Mas se você quiser montar, você vai fazer assim, ó. Coloca ela aqui na frente, ó. Então, x mais y é igual a 5. Quanto que vale o x mesmo? Vale 3. Então, 3 mais y igual a 5. Aí, esse 3 que está positivo, ele vai passar negativo para cá. Então, o y vai ser 5 menos 3, né? 2. E aqui que a gente acha o y, tá? Então, esse aqui foi o sistema mais simples, porque você já viu que quando a gente somou, ele já cortou aqui, ó. Não precisei alterar a equação nenhuma lá, tá? Então, esse é o primeiro caso. Sempre que você observar que um tiver mais, um tiver menos e um for cortar o outro, esse é o método mais... É o caso mais simples de sistema que você vai ter, tá bom? Agora, vamos ver o segundo caso de sistema. Só que aí eu vou mostrar isso no próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Até o próximo vídeo. E aí, vamos ver o próximo vídeo. E aí, vamos ver o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL